A cãs é sua, cista é o bicho. Pois é, a hipertermia é o problema mais comum e o mais grave para os cães e também para os gatos no verão. E como eles não transpiram como nós, a respiração é a única forma de controle da temperatura do corpo. Imagina isso. Imagina isso, Totó. Imagina em três lagoas que o verão parece que dura de janeiro a janeiro. Verdade. Mas, Totó, no verão, porém, o ar quente e mais úmido prejudica esse mecanismo. Resultado, o animal vai ficar ofegante na tentativa de intensificar a troca de calor. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre os riscos, os perigos, é que a gente recebe a veterinária Fernanda Maia aqui nos nossos estúdios, que é a nossa entrevistada do dia. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao Acaso é Sua. E já começo perguntando, no caso de hipertermia, que é o que o Totó acabou de comentar, né? O que pode ocorrer em casos tanto mais leves quanto mais graves com o nosso pet? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, vamos lá. A hipertermia é uma situação bem complicada e bem recorrente aqui entre as lagoas. Por conta do calor, do clima, toda essa questão que vocês já falaram. Bom, o mais básico que pode acontecer é o animal ficar muito ofegante, porque ele fica tentando trocar a temperatura e não consegue. Então, por exemplo, se ele está em um ambiente muito quente, não ventilado, e ele começa a ofegar, vou ficar com aquela língua para fora, que é a característica mais comum, e ele não consegue, ele descompensa. Então, ele pode vir, o mais grave que pode acontecer, ele tem uma parada cardiorrespiratória e vira óbito sim. Nossa! É sério assim? É sério. É porque o Yoda já chegou, vai para o quintal, em um dia muito quente, e ele chega com a boca aberta, assim, e ele deita e se esparrama, né? Dali, e fica um tempinho ali, até voltar numa boa, ficar na temperatura certa. Exatamente. Ainda mais no ar-condicionado. Ele que agradece, inclusive. Mas fazer isso é bom? É saudável? Ele está lá no quintal, no calorão, aí ele vai para casa, vai no cômodo com o ar-condicionado ligado. É, assim, é bom sempre a gente fazer aquela... Transição mais amena. Isso, mais amena. Bota dentro de casa, que geralmente dentro de casa está menos calor do que na rua. E depois, é mais frio. É porque eles querem dar uma saidinha, não adianta, né? Então, não tem jeito. Mas o que a gente pode fazer para ajudar, nesse caso? Bom, se acontecer essa situação em casa, é você fazer isso mais ou menos o que a gente está falando, né? Se você saiu com ele na rua, bota num ambiente não tão frio, né? Em relação ao ambiente exterior, por exemplo. Ah, está no quintal, bota ele na sala com o ventilador. Depois leva ele para dentro do quarto, no ar-condicionado. Na hora que você vê que ele está recuperando a respiração, já não está ali esbaforido daquele jeito, aí você pode pegar e colocá-lo num ambiente mais frio e fazer essa transição de forma gradual. Ah, tá. Entendeu? Porque aí você... Não sente, né? Isso. E aí ele pode até vir a desenvolver uma pneumonia por causa desse choque, de temperaturas, entre outros problemas, entendeu? E oferecer água, molhar para ti. Isso, isso. Isso pode oferecer. Eu recomendo, por exemplo, estar num dia muito quente, saiu, não oferecer aquela água com gelo muito gelada. Oferece uma água numa temperatura ambiente, fresquinha primeiramente. Depois você pode oferecer uma água com gelo, por exemplo. Porque eles gostam dessa coisa de botar um gelinho. O meu, ele lambe o gelo, ele adora chupar o gelo mesmo. Doutora, e no caso de vou passear com o meu cão, tem alguma orientação? Tem. Eu sempre recomendo, saia cedo, no máximo até oito horas da manhã e depois, só depois das dezessete. E sempre, eu faço isso, e a gente pega muito isso. Antes de você sair, botar o pé, botar o seu animal na rua, tira o seu sapato, bota o seu pé no chão. Para você ver a temperatura. Porque as pessoas esquecem. E aí, às vezes, queima a pata do animal, sim. Ele não anda de pênis, igual a gente. Exato, igual a gente. Então, a gente, as pessoas, às vezes, ah, ele aguenta. Não, às vezes, ele não vai aguentar. Às vezes, o asfalto, onde eu moro lá é asfalto. É muito quente, às vezes, cinco horas da tarde ainda está muito quente. Então, se o seu pé suporta, a patinha dele vai suportar. Se não, espera mais um pouco. Legal, e bem isso mesmo. Essa coisa do pé, da planta, do pé dos animais, eles transpiram por ali também? Sim, é uma forma de troca de calor. Tanto pelos coxins, que a gente fala, que são aquelas almofadinhas, e pela salivação e a respiração. É a forma deles de troca de calor. Não, por isso que as pessoas, eles não têm glândulas sudoríparas, igual a gente, né? Localizados nos mesmos lugares, anatomicamente falando. Então, às vezes, eu tenho uma UTE de pelo longo. E as pessoas falam, nossa, tadinho, ele sofre tanto no calor. Não, ele não sofre no calor. É, é a ideia que a gente tem. Porque aquele pelo não atrapalha a forma de troca de calor dele. É, eu já tive uma cola e eu fazia uma tosa. Eu levava no pet e tosava todinha a barriga dela. Isso. Daí, eu já ajudava bastante. Isso, porque aí, geralmente, é o que eles gostam de fazer, né? Quando tá muito calor, eles deitam com a barriguinha no chão. Então, a tosa pode ser uma boa ideia. É, até porque a questão da tosa higiênica, que é essa tosa que ele tá falando embaixo da barriguinha, tem toda a questão do xixi, do cocô, que mantém aquela região limpa. E o cachorro que já tem a pelagem menor? Aí, só o banho resolve. É, só o banho resolve. Porque não tem como fazer a tosa. Isso, é. Não, não tem. Na verdade, a tosa completa, que a gente fala, às vezes a gente recomenda pro proprietário, porque às vezes ele não quer ter o manejo do pelo longo. Porque o pelo longo gera o manejo. Exato. Embola, fica com cheiro. Então, se você quer ter um animal com pelo longo, ele tem que tomar banho toda semana. Se não, você tosa, faz a tosa completa, que ele pode tomar banho a cada 15, 20 dias, pra rearrumar isso. Um amigo tinha um husky siberiano, e isso mesmo lá no sul, sabe? Que, quando chega o verão, também tem um, né, o seu calor lá. Esse husky, ele fazia isso todo dia, ele pegava e colocava uma bacia d'água, e ele não precisava colocar o cachorro dentro. Ele mesmo entrava. Entrava. Ah, que demais. Ele ficava deitadinho lá, até ele se sentir confortável, né? Existem algumas... Desculpa. Existem algumas raças que eu até recomendo não ter em regiões como a nossa. E uma dessas é o husky, que não são raças de clima quente. Que não vão se adaptar bem. A origem genética deles não é essa. Então, eles sofrem muito mais do que um animal que não é, não tem essa origem. Até uma das perguntas que a gente tinha separado. Então, já que você entrou nesse assunto, quais as outras raças mais propensas a sofrer? É, além dessas raças de origem, né... Lá dos polos. Isso, dos polos. Tem alguns animais, por exemplo, que são os animais que eu já até falei aqui dessas raças, são os braquiocefálicos, né? Aqueles que o pessoal fala que é o... Eu tava lembrando justamente, Dodo. Isso, que são os animais mais problemáticos. O dog, né? O pug. O pug. Porque eles têm a cavidade nasal muito achatada, muito curta. Então, eles não conseguem fazer essa troca de calor eficiente, da forma de um animal tipo assim, longo. Certo. Então, eles sofrem mais, sim. Pô, tadinho, né? Dos bichinhos. É. Porque a forma de troca de calor, além da saliva, né? É cavidade nasal e pouca, né? Entra e sai, entra e sai. Então... Show de bola. Aí entra, inclusive, não tá na pauta aqui, mas adotar seria o caso... Legal disso, né? Porque a gente vai pegar animais adaptados, principalmente os sem raça definida... Exatamente. E que vai ficar tranquilo, não vai passar por problema nenhum desse tipo aqui, né? O SRD, que a gente fala, né? Que é sem raça definida. Eles, além de ter toda essa questão de já estar, né... Aclimatado. Aclimatado, eles naturalmente já tendem a ser mais fortes que os animais de raça. Uma resposta imunológica mais forte. Exatamente. Por conta da exposição. Por conta da exposição e por conta da carga genética que eles trazem. Como é uma mistura de raças, né? Então vai passando, geração pra geração. Pra gente encerrar, doutora, uma última pergunta. A gente citou bastante a questão do animal ficar mais... Com uma respiração mais intensa. Até que ponto a gente tem que ficar em alerta com essa respiração intensa? Porque que o animal vai ficar... Até aí, normal. Mas até onde normal e até onde é alerta? E quais outros sinais também a gente precisa ficar mais atento no risco da hipertermia? Bom, ele vai... O animal tende a ficar ofegante, ainda mais aqui em Três Lagos, por conta dessa situação. E o que vai acontecer se esse ofegar passar do limite? Qual que é o próximo passo? Ele vai ficar deitado no chão? Ele não vai conseguir levantar? Ele vai ficar bem mal? É visível que o animal tá mal. O próximo passo é ele começar a ficar com a língua e as mucosas roxas, que a gente fala que ele tá entrando em cianose. Puxa! Aí, daí, pra ele ter uma... Vira ter um colapso cardiopulmonar, é bem rápido. Então, diante desses sinais, providência na hora. Até porque, assim, depois que você tira o animal do clima quente, bota ele dentro da sua casa, pra fazer essa transição que a gente falou. Ele vai levar de, no máximo, 15 a 20 minutos pra recuperar essa respiração, se ele tiver num ambiente fresco e confortável. Passou desse tempo... E não volta? Alguma coisa tá errada. Ah, tá. Entendeu? E não dá pra gente fazer nada em casa. O certo é levar pro profissional, né? O que, assim, dá pra você tentar fazer, se você vê que ele tá entrando em colapso, ele tentar fazer uma reanimação pulmonar, mas a pessoa tem que saber a anatomia, né? E no coração, igual mando. O certo é levar mesmo. É, tá ficando de fato. Não é todo mundo que tem essa preparação em casa. Bom, muito bem explicado, viu? Alguma dúvida? Não, tá. Foi sensacional. A gente... São essas coisas que fazem a gente ter um cuidado especial ainda, maior com os nossos pets, né? Cuidado. Não dá pra deixar no fundo do quintal, não. Deus o livre, não de forma alguma. Exatamente. O meu dorme comigo. Tem o colchãozinho dele no pé da minha cama. É meu filho. Bom, eu tenho um gato, né? Então, imagina. Ele toma conta da casa e fica... Eles mandam, né? É o bom.